Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA V Mais um episódio aí de Motovlog Bom, hoje tamo com a rondinha aí XRE300, hein mano A popular mata mosquito, mano Essa moto me lembra do mosquito da Dengue, cara Por causa do bicão Bom, vocês vão ver Bom pessoal, é o seguinte No episódio de hoje, ó Tamo aqui com esse personagem A gente tá morando aqui no hotelzinho No interior, né cara Tamo querendo se mudar lá pelo Santos Pra uma casinha melhor, né cara Olha as condições Olha as condições desse quartier, mano Não é nem pra ser pequeno, não É porque é meio acabado, né cara Esse hotel, é bem baratinho, ó Ó, a TV além de ser de tubo Não presta, cara Aí é foda, hein véi Olha aí, o guarda-roupa Ó, nós, ó Só no style Banheirinho Ó pro trono, mano Nossa, véi É uma quebra-galha aqui, né pessoal Esse quartinho do hotel Bom, eu tô querendo comprar uma casa lá em Los Santos Tem uma casa que tá pra alugar Então pessoal, a gente vai lá dar uma olhada Vambora Partiu Primeiramente, olha aí o hotelzinho que a gente tá, mano Quarto número 8 Hotelzinho no interior, né cara De beira de estrada, ó É o que temos, né cara É o que podemos pagar Olha aí nossa motinha, cara Nossa mosquito Parece demais, cara Bonitona, hein Verdona Ó que legal, mano É uma motinha boa pra rodar aqui no estado, né cara É uma motinha boa pra pegar trilha, ó Opa, não Não é pra cá Volta Caramba, a motinha ficou legal, hein pessoal A velocidade vocês acompanham lá no canto inferior direito, ó Bom pessoal, antes de ir lá pro Los Santos Vamos tomar um café, né cara Vamos comer alguma coisa Vamos passar aqui numa lojinha de conveniência Ó mano, a motinha até que tá correndo, hein 120 Olha aí Bonita, hein cara É a moto perfeita pra gente tá andando aqui no interior do San Ander, né cara Mas como a gente vai pro Los Santos, né É boa também, cara Que serve pra tudo Bom, vamos lá Vamos comprar alguma coisinha aí pra comer, mano Caixa eletrônico Não Primeiro a gente vai ver a casa lá Depois a gente transfere o dinheiro, cara Do aluguel se a gente gostar da casa, né cara Vamos comprar alguma coisinha aqui, pessoal Pra tomar café da manhã, ó Vai, manda um doce pra dentro Que esse aqui Barra energética E o meteorito Partiu, cara Partiu o Los Santos Olha lá Já vamos cortando logo pela estradinha de terra, mano Uhul De moriçocão Hehehe Apelido carinhoso, né, pessoal Modinha trilheira, cara Bom, é longeinho, né, cara Pra Los Santos Vamos ver qual O top speed dessa moto aqui, ó Será que chega a 140 Pelo menos Ela tá travada ali no 135, cara Acho que não vai mais que isso, não Só se bota turbo Ela tá toda original Não temos dinheiro, pessoal Pra turma na moto, né, cara Tamo pobre hoje, mano Tamo morando nesse quartinho de hotel Lá no interior, cara E trabalhando em Los Santos É foda, hein, mano Fazer esse deslocamento todo dia Então vamos tá de olho nessa casa lá É lá no subúrbio, cara Lá naquele bairro Onde tem aquelas gang, cara Fazer o que, né, mano? O bairro é perigoso Mas a casa é baratinha, né, cara? É o que dá pra gente pagar aí É só não se envolver com os caras, né, velho Vamos pegar a freeway Caraca, mano Essa motinha tá legal, hein? Se não assistiram o último episódio Dá uma procurada aí na playlist, cara Eu não tô lembrado o nome da moto, cara Mas foi uma Suzuki top, cara Motão, velho Se não me engano A gente A gente foi pra uma baladinha à noite, né, cara? Lá no clube Bahama Mamas Foi divertido, cara Foi legal Confere lá, mano Inclusive no final da festa Da boate aí A gente saiu com a mina, né, cara? Ô, filho da mãe Aqui pra ele Olha o outro, mano Ô, seu otário O que é que você tá fazendo, mano? Nossa Eu vou sair daqui antes que sobe pra mim, cara Então confere lá, pessoal O Frank levou uma lourinha pra casa, mano Na garopa da motoca, cara Bom, já estamos chegando, hein O bairro aqui até que é bonzinho, pessoal Tem tudo aqui, ó Tem um hospital ali atrás, ó Perto do Maze Bank Arena, ó Tem vários comércios Supermercado aí, ó O problema mesmo é só essas gangues, né, cara? Que é bem aqui Olha aqui Aqui é o O tribunal, né, cara? A corte O foda é só a gangue Mas de bolsa, pessoal Ó É aqui, ó Parar a motinha na sombra Obviamente, ó Tem garagem A casa é essa, pessoal Vamos conhecer aí, né, cara? É o que dá pra gente pagar, né, mano? Olha aí Dá pra alugar Já vem cruz os móveis, ó Olha aí A vizinhança Ó, pertinho do centro, né, cara? Do lado da corte, né? Até que tá bonitinha a casa, pessoal Bom, vamos conhecer por dentro, né, cara? Vamos ver aí Ó, escadinha Nossa, que bacana, cara É óbvio que não é casa de luxo, né, pessoal? Mas tá, ó A casinha tá até arrumada, cara Tá bonitinha, hein? Ou comparado com aquele quarto de hotel, né, mano? Que a gente tá vivendo lá Tá bem top, cara Já vem imobiliada aí e tudo Imobiliada Olha a geladeira, cara Budweiser Não dá pra beber, cara Fogãozinho Micro-ondas Sucrilhos Eita, mano Tem vela, cara Olha, com cup nudos E essas velas, mano? Será que aqui falta energia direto, cara? Bom, a casinha tá bacana, cara Cozinha Salinha aqui, ó Uma salinha até aqui confortável, ó Nossa, mano A galera aqui fumava, hein, cara Puta, meia uma neblina aqui Calma aí Caramba, hein, mano A maconha rola solta aqui, hein, cara? Olha o fumaceiro, velho Mas mesmo assim Ainda é melhor A casa é bem melhor Do que o quartinho lá, né, pessoal? Olha aí TV de tubo também, né, cara? Olha que legal esse poste The shoulder of Orion 2 O ombro de Orion Que legal, cara O que é que temos aqui? É o quarto, ó Nossa, olha a cama, cara Muito boa, cara Mesmo que essa estrada Ele tá muito melhor, velho On America Divorce In the age of free love Everything has a price Na era do Do Amor Amor livre, né, cara? Free love Todo mundo tem um preço Os cartaz de De filme, mano Que legal, cara O quartinho tá bonito, pessoal Terra-condicionada, ó Tamo no lucro já, cara Nossa, o quarto tá top, pessoal Agora sim, mano Tem uma TVzinha plana Um videogamezinho É um Xbox, ó Pelo controle Guitarrinha Tá top, hein, cara Mesinha de DJ O que é que tem? Aqui deve ser o banheiro, né, mano? Esses banheiros velhos, mano Que essa ralajota aqui Antiga Olha isso, cara Mas tá bacana, hein, velho Tá melhor do que lá o hotel, hein Em duchinho, ó E aí, pessoal O que é que vocês acharam da casinha, mano? Tem até espelho Bacana, mano Vamos alugar essa casa, cara Gostei, mano Vamos fechar contrato, pessoal Dá uma olhadinha na casa à noite aí Bom, pessoal Bom, pessoal Casinha top, cara Gostei, hein? Fizinho de tarde já, né, cara? Vamos embora pro banco Antes que feche, né, velho? Tem até garagem, mano Garage coberta, ó Top demais, mano Vamos fechar o negócio aí, pessoal Ó Ó, posto de gasolina pertinho de casa Show, mano Uou Vamos lá, pessoal Eu não sei exatamente onde é o banco, né, cara? Vamos procurar ele aí Fazer a transferência aí E pagar esse aluguel, mano Essa casinha é nossa, cara Enquanto isso A gente vai Dando um rolezinho de motoca, né, mano? Essa XRE 300 Gostei da motinha, cara Bem bacana Toma, corre de gelo, mulher Famosa o mosquitão, né? Ó Não, mano Ali é muita humilhação Vou até sair de perto Bom, pessoal Vamos nessa Vamos procurar o banco aí Cara, eu vou procurar uma agência do Flickabank, mano Pera aí Acho que tem uma por aqui Ó Aqui, mano Boa Foi certinho, cara Ah não, mano O banco já tá fechado, cara Putz Olha aí, pessoal Olha a Suzukone aí, pessoal Ó, que eu falei Hehehe Da episódio passado Show, hein, mano Não temos grana pra essa moto, cara Sai daí, mendigão Pô, mano Pô, mano Esse banco O Flickabank já tá fechado, cara Deixa eu procurar aqui o outro banco O Pacific É o maior banco, né, cara? Provavelmente deve estar aberto É por aqui É por aqui em algum canto Ah, é ali Olha quem anda, velho Olha isso, mano Que da hora, mano E aí, cara Beleza? Atire em mim, mano Ihuuu Eita, mano O carinha ficou bravo, hein Sai fora, velho Eu não bati em você, seu trouxa Vem Otário Ficou bravo, mano Porque eu bati no OIT, sei lá Ah, mano O Pacific sempre tá aberto, cara É o banco mais chique, né, mano Bom, pessoal Vamos aqui transferir o dinheiro Bom, pessoal Acabamos de transferir o dinheiro aqui Aquela casinha já é nossa hoje, hein Hehehe Bom Já tá anoitecendo, né, cara? Vambora que nosso Nosso caminho é longe, né, mano Hoje a gente ainda tá lá No hotel, né, cara? Bom, pessoal É isso aí Vou ficando por aqui Eita, mano O que é que rolou aqui, cara? Qual foi, mano? Qual foi? Vamos ver, cara Sou curioso O que é que rolou aqui, velho? Eita, mano Rolou um atropelamento ali, hein Vamos ver, vamos ver Nossa, esse cara parou Ambulância distante, cara Meu Deus, hein Olha aí, mano Rolou um atropelamento aqui, hein Atropelamento nada, cara Foi troca de tiro aí Ó, o maluco tá armado, velho Hehehe Ó Bom, pessoal É isso aí Valeu Nossa, velho Olha isso, mano Terminou de morrer, cara Ô, 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 ô Achado não é roubado, né, pessoal Quem perder foi relaxado, ó Hehehe Pegamos arma e dinheiro, cara Partiu Bom, pessoal Valeu Falou Espero que tenham gostado aí Do episódio de hoje, hein Abraço Falou Falou Vamos lá. 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 Vamos lá.